Fala pessoal, professor Marcelo Soares para a nossa live, né? Na live de hoje, não é uma aula, é uma live de hoje, a gente vai tratar sobre um pouco sobre a rotina, né? O dia a dia do trabalho de um auditor governamental. Vou contar um pouco da minha experiência, vou explanar da forma mais específica possível, porque é uma curiosidade que eu sei que muitos concurseiros têm, né? Pô, mas como é que é o dia a dia? O que eu faço no dia a dia? Então eu vou tentar explorar da forma mais abrangente possível o dia a dia e a rotina. Quero agradecer a presença da Ana Rigel, Gilmar, sejam muito bem-vindos. E eu vou começar porque eu tenho muita coisa para falar. Essa live estava prometida para alguns alunos, a Poli, Poli, você pediu, a live está aqui falando um pouco sobre a rotina, então, da auditoria. Então, sobre o que é a live, o tema da live, a rotina, o dia a dia de um trabalho de auditoria governamental, beleza? Primeiro ponto, a gente vai falar sobre o que é um auditor. Será que todo auditor é a mesma coisa? Todos fazem a mesma coisa? É tudo igual? Primeiro ponto é isso. O que é um auditor? Pois bem, gente, nós temos vários cargos de auditor, vários mesmo. Nós temos auditor da Receita, nós temos auditor fiscal do trabalho, temos auditores governamentais. Deixa eu falar aqui que eu acho que melhora o áudio, né? Auditores do TCE, temos auditores da controladoria, enfim. Temos um conjunto de auditores diferentes e cada auditor, cada cargo desse tem características próprias, competências específicas, né? Em que não se confundem. Então, nem todo auditor é a mesma coisa, tá? Fazem coisas diferentes. E nessa live eu vou tentar aqui de maneira bastante genérica, simplificada e até mesmo um pouco distorcida, esclarecer um pouco essa ideia. Primeiro ponto, qual é a relação que existe entre Estado e sociedade? Vamos assim, de maneira geral, né? Em linhas gerais, a gente pode dizer que a sociedade financia o Estado, né? E, em contrapartida, o Estado presta aí um conjunto de serviços e bens para a sociedade. Então, temos dois momentos, sociedade financia o Estado, Estado presta serviços e bens para a sociedade. Essa é a lógica. Na primeira ponta, nós temos o quê? O movimento da arrecadação, a sociedade financiando o Estado. E nessa ponta, nós temos aí um conjunto de auditores que se preocupam em assegurar que o Estado tenha recursos para formular e executar políticas públicas. Então, temos essa primeira ponta. E aí eu vou ter auditores principalmente da Receita, da Cefaz, Cefaz Municipal, Estadual, Receita Federal. Então, são os agentes que se preocupam em quê? Arrecadar recursos para o Estado formular as políticas públicas. E na outra ponta, nós temos o quê? O Estado prestando os serviços, né? Prestando serviços públicos e executando os bens. Nessa ponta, nós também temos auditores, né? Que são os auditores principalmente dos tribunais de contas e das controladorias. Que eles se debruçam em garantir que os recursos que foram arrecadados anteriormente sejam bem utilizados. Então, em linhas gerais, bem simplificadas, bem simples mesmo, os auditores das controladorias e dos tribunais de contas, eles enfatizam esse gasto. Eles se preocupam em garantir que os recursos sejam bem aplicados. Tá bom? Essa é a ideia. Ah, Marcelo, quer dizer então que os auditores dos tribunais de contas e controladorias não fazem trabalhos na arrecadação, Receita? Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Até fazem sim. Só que já existe ali uma estrutura especializada, né? Que normalmente são as fazendas públicas, Receitas e Cefaz, né? Então, como já tem uma estrutura especializada, é mais comum que as controladorias e tribunais de contas enfatizem a maior parte, direcionem a maior parte do seu esforço na aplicação dos recursos públicos, ou seja, na despesa pública. Então, em linhas gerais, essa é a diferença. Então, perceba já de cara que não é a mesma coisa, assim, auditor da Receita, auditor de controladoria, auditor de tribunais de contas. São competências completamente distintas, né? E não se confundem também com carreiras específicas, como auditor fiscal do trabalho. Auditor fiscal do trabalho, por exemplo, ele se preocupa com a arrecadação da FGTS em avaliar as condições da relação de emprego. Então, perceba que não é a mesma coisa. Feita essa visão geral, eu trabalho em uma controladoria. Então, tudo que eu vou falar daqui pra frente vai ser pautado nessa preocupação da controladoria e dos tribunais de contas que eles têm de garantir que os recursos que foram arrecadados sejam bem aplicados. E aí eu quero fazer uma distinção. Ah, Marcelo, quer dizer então que controladoria e tribunais de contas são a mesma coisa, fazem a mesma coisa? Não, não fazem a mesma coisa, tá? Existem algumas diferenças, mas como eu falei, isso aqui não é uma aula, isso aqui é um bate-papo pra contar um pouco sobre a rotina. Então, eu vou simplificar. Qual a diferença, vamos dizer, central entre tribunais de contas e controladorias? Tem a ver com posicionamento dentro da estrutura do Estado. As controladorias, elas compõem o poder executivo, ou seja, elas fazem parte do poder executivo. Elas integram o poder executivo. Os tribunais de contas, por outro lado, eles não fazem parte, eles estão vinculados ao poder legislativo, mas são órgãos que gozam de um maior nível de autonomia administrativa e financeira. Então, o primeiro ponto, a primeira distinção entre controladorias e tribunais de contas tem essa, conta o posicionamento dentro da estrutura do Estado. E a partir dessa distinção, nós temos algumas consequências. A controladoria, por exemplo, elas, por um lado, elas têm uma menor autonomia, menor independência, quando comparadas aos tribunais de contas. Por outro, elas estão órgãos que tendem a ser mais especializados do que os tribunais de contas. Por quê? Porque as controladorias, por exemplo, a controladoria de um Estado, ela realiza trabalhos, todos os trabalhos dela são, o quê? Dentro da esfera do Estado. Então, a controladoria, ela faz trabalhos ali em todas as secretarias do poder executivo estadual. Então, ela acaba ganhando muita expertise dentro do poder executivo estadual, que é a área de atuação dela. Por outro lado, os tribunais de contas, eles exigem dos tribunais de contas uma capilaridade maior. Os tribunais de contas do Estado, por exemplo, eles vão ter que realizar fiscalizações em todos os municípios do Estado, além de também acompanhar o Estado. Como o trabalho da controladoria no Estado é mais especializado do que um tribunal de contas, é comum, o mais comum é que a controladoria tenha um nível de expertise, um conhecimento, ali um pouco maior do que o tribunal de contas, quanto aos processos internos ali do Estado. Gente, se você quiser entender, em linhas gerais, é essa distinção. Se você jogar aí, diferença entre auditoria interna e auditoria externa, você já vai ter uma boa noção da distinção sobre as competências da controladoria, que seria a auditoria interna, e do tribunal de contas, que seria a auditoria externa. Beleza? Então, a gente já falou o que é o auditor. Não sabemos, já que nem todo auditor faz as mesmas coisas. Auditor da Receita atua ali na arrecadação. Auditor do tribunal de contas e controladorias atua preponderantemente na despesa, apesar de fazer trabalhos também na Receita. E já traçamos aí algumas, em linhas gerais, algumas diferenças entre controladorias e tribunais de contas. Beleza? A partir de agora, eu vou falar então especificamente sobre as controladorias, né? Que é onde eu trabalho. Vou trazer aqui em linhas gerais sobre o que que faz, né? Primeiro ponto, não existe um modelo único de controladoria no Brasil. Não existe. Tá assim, ah, é isso e pronto. Não, não existe. Pelo contrário, a gente tem muitas diferenças, né? Tem, primeiro, controladorias municipais. Nem todos os municípios adotam, possuem uma controladoria municipal estruturada. Sequer tem controladoria dentro da sua estrutura mesmo. Alguns municípios, principalmente do interior, ainda sequer existe o órgão, né? No nível estadual, temos controladorias estaduais também com níveis de estrutura bastante distintos. Temos controladorias que já têm carreira própria, né? Tem outras controladorias que trabalham ali com servidores requisitados, Por exemplo, o caso da controladoria do Amazonas, que eu conheço que é meu estado natal, né? Ainda não tem uma carreira específica de controlador, auditor interno. Então, a controladoria funciona ali com servidores cedidos de outros órgãos. Então, não tem ali uma estrutura típica ou modelo único, né? Segundo ponto, nem todas as controladorias têm status de secretaria ainda, né? Então, você vai ver, por exemplo, que tem algumas controladorias que fazem parte da estrutura da CFAES. Eu sei que é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul. A CAGE, lá do Rio Grande do Sul, ela é como se fosse um departamento da CFAES. Então, nem todas, algumas, por exemplo, Mato Grosso, né? A controladoria tem status de secretaria. Rio Grande do Sul é um departamento dentro da CFAES. Então, você percebe aí que não existe um modelo único. E a outra diferença relevante é quanto à liderança também. Alguns, algumas controladorias, o líder, né? O controlador geral, ele tem que ser membro da carreira e outras não é necessário. Não existe esse requisito. Então, você percebe aí que não é uma coisa única. Não dá pra dizer, ah, controladoria do município é assim, controladoria do estado é assim. Não existe esse modelo único, porque, como eu falei, existem bastante nuances a depender do estado. Por fim, temos o nível federal, a CGU, que acaba sendo a principal referência para todo o modelo de controladoria, tanto dos estados quanto dos municípios, né? Porque foi realmente a inicial, né? Querendo ou não, tanto o TCU acaba se tornando referência para o CGU, né? De contas, a CGU também acaba se tornando uma das principais referências para controladorias. Pois bem, então, a gente já falou aí sobre o que é onde estou, né? Falamos que já não é a mesma coisa, temos auditores da Receita, enfim, são coisas diferentes. Falamos aí sobre as atribuições, falamos sobre a diferença entre controladoria e tribunais de contas, falamos ainda sobre essas distinções entre os modelos de controladoria. E agora a gente vai falar sobre o trabalho da controladoria em si, né? Sobre um dos formatos, como eu falei, não é o único, mas é talvez o mais difundido entre as controladorias estaduais. As controladorias, elas trabalham principalmente em quatro macrofunções, que seriam trabalho de controle, de auditoria, de corrigedoria e de ouvidoria. Então, quando, às vezes, me perguntam, mas o que você faz no dia a dia? É muito complicado, por quê? Cada auditor, a depender da macrofunção em que ele atua, ele vai ter competências completamente distintas. Então, vou fazer aqui em linhas gerais cada uma dessas macrofunções. Primeiro, a macrofunção de controle, assim. A melhor forma que eu, pelo menos que eu pensei em dizer o que faz o controle, é por meio de uma metáfora, né? Você pensar assim, poxa, o controle tem um foco eminentemente preventivo, né? Então, pensa assim numa casa, imagina uma casa e que você tem que proteger essa casa, né? Então, você começa a pensar, poxa, quais são os riscos que essa casa pode sofrer? Ah, a casa pode sofrer o incêndio, a casa pode ser incendiada, então tem um risco aí. Ah, a casa pode ser inundada, beleza, tem um risco de inundação. Ah, a casa pode ser assaltada, pode ter um roubo dentro dessa casa, então tem um risco. Ah, pode ter um terremoto com essa casa. Ah, pode cair uma árvore em cima dessa casa. Então, existe um conjunto de riscos e que você, o auditor ali que atua dentro do controle, você tem que pensar nesses riscos e tentar proteger, dentro dessa metáfora, a casa desses riscos. Então, por exemplo, ah, para combater o risco de incêndio, né? Para tentar mitigar esse risco de incêndio, eu posso pensar, poxa, vou tentar aqui fazer um sistema de detecção de fumaça. Então, você vai, instala ali o sistema de detecção de fumaça. Ah, para contornar o risco de roubo, você bota uma cerca elétrica ou um sistema de alarmes na casa. Então, a ideia do auditor que trabalha na área de controle é pensar, identificar riscos e pensar em possíveis soluções para mitigar, contornar aqueles riscos, entendeu? Em linhas gerais, é essa a ideia. Eu acho que a metáfora ajuda um pouco a sintetizar. E eu vou, depois eu vou botar alguns exemplos um pouco mais práticos, mas fica com essa metáfora, tá? Casa, eu tenho que pensar em tudo que pode acontecer com a casa. E aí, eu vou tentando identificar os riscos e trazer algumas medidas para tratar esses riscos, beleza? Segunda macrofunção seria a de auditoria. E aí, a auditoria em si, existem vários tipos, né? Vou falar principalmente de dois, que é a auditoria de conformidade e a auditoria operacional. Gente, em linhas gerais, assim, trabalho de auditoria é um trabalho de comparação. Comparação entre quê? Critério e condição. Então, você vai ver primeiro o que deveria ser. Ali, o mundo, poxa, o do correto, né? Isso a gente chama de critério. O que deveria ser, nesse caso, nessa circunstância, o que seria o certo? Isso é o que a gente chama de critério. E depois a gente vai e compara isso com a realidade. O que é no mundo real? Aí você vai e faz essa comparação. Esse, em essência, é o trabalho da auditoria. Você identifica um critério e compara ele com a situação real. A auditoria de conformidade, ela se preocupa com a identificação de critérios baseados em leis e normas. Então, por exemplo, você vai e olha o que a 866 diz que é certo lá na construção do preço de referência, por exemplo. Isso é o seu critério. Aí você vai e procura, então, identificar se, na realidade, está acontecendo aquilo que você está lá na lei. Então, você compara. Poxa, deveria ser assim. A 866 diz que é assim. Aí você vai, na realidade. Ah, eles estão fazendo certo? Beleza. Ah, não, não estão corretos. Estão, está errado. Então, o trabalho de auditoria é basicamente isso. Você compara critério e condição. Dentro de uma auditoria operacional, o critério vai mudar um pouco. Você não vai se preocupar só em leis e normas. Você vai utilizar alguns valores. Por exemplo, eficiência, eficácia, efetividade. Então, perceba que a auditoria operacional exige uma complexidade muito maior. Por quê? Porque é muito mais fácil você dizer que algo é ilegal do que algo é ineficiente. Você percebe que exige-se muito mais discurso, muito mais evidências, maior construção intelectual para dizer que algo é ineficiente do que algo é ilegal. Porque é ilegal, você vai e olha a lei e papou. É ilegal e pronto. Quando você vai falar de ineficiência, ah, isso é ineficiente, você exige um conjunto maior de conhecimento do negócio. Você vai avaliar, por exemplo, uma política pública de saúde e dizer que ela é ineficiente. Você vai precisar de uma construção, de um conhecimento muito mais aprofundado sobre políticas públicas de saúde para dizer, pô, isso aqui não funciona. Deveria ser assim porque as boas práticas, enfim, exige uma construção muito maior. Então, a auditoria operacional é uma auditoria muito mais complexa do que uma auditoria de conformidade. E acaba que o esforço das controladorias e tribunais de contas é cada vez mais migrar para as auditorias operacionais. Mas, em linhas gerais, é isso. Então, a gente falou do controle, que é aquela pessoa que vai imaginar ali, os riscos inerentes e tentar prevenir, tratar esses riscos, né? E falamos agora da auditoria, que é esse trabalho ali de comparação, critério e condição. Agora a gente vai falar sobre a corrigidoria. A corrigidoria, gente, ela tem um papel central, muito importante nas controladorias, né? E ganhou muita força também com o advento da lei de corrupção. Particularmente, eu sou leigo, tá, gente? Eu sou bastante ignorante, eu nunca trabalhei na corrigidoria. Primeiro ponto, eu tenho três anos como auditor, então eu sou inexperiente mesmo, assim. Eu vou falar principalmente da área de controle, da área de auditoria, que foi onde eu trabalhei. Mas, assim, a gente sabe, pelos colegas e tudo, que a área de corrigidoria, ela é muito importante, né? Ela é responsável ali pela responsabilização de empresas, de pessoas, consolidar acordos de leniência. Então, assim, apesar de eu ser ignorante, eu sei que é muito importante, assim, e principalmente para favorecer e fomentar a integridade, assim, da administração pública. Se todos nós queremos uma administração pública melhor, isso também passa por uma atividade de corrigidoria. E, por fim, nós temos a atividade de ouvidoria. A ouvidoria, gente, ela tem um trabalho muito importante em processar, identificar, né? As denúncias, reclamações, e isso é um input, né? É uma entrada de informação muito relevante que pode ser trabalhada dentro ali de um trabalho de inteligência para utilizar esse conhecimento, esses dados todos em futuros trabalhos da auditoria. Então, a ouvidoria, ela tem esse papel de receber todas as informações, né? E também ajudar todas as outras áreas a produzir melhor. Então, processar todos esses dados, né? Outro papel muito importante da ouvidoria, apesar de, de novo, eu sou leigo, eu nunca trabalhei na ouvidoria, mas também sei disso, é de fomentar o controle social. Então, muitas vezes, muitas ações da ouvidoria são para aumentar a transparência. Porque quando você aumenta a transparência da administração pública, você também, de forma direta, ajuda a ter um maior controle social. As pessoas se engajam mais para exigir e isso funciona, né? Então, a gente falou aí sobre controle, falou sobre auditoria, falou sobre corrigidoria, falou sobre ouvidoria. São essas as quatro macrofunções do modelo aí de controladoria, né? Que é o mais difundido, não necessariamente é o único. Como eu falei, não existe modelo único. Beleza? Então, olha o que a gente já viu. A gente já viu muita coisa. Espero que vocês estejam acompanhando. Estou falando um pouco rápido porque é muita informação. E como tem as dúvidas também, eu sei que vai ficar um pouco corrido. Então, vai, pausa aí, volta, manda dúvida aí também enquanto está rolando a live e encaminha. Beleza. Então, vamos em frente, né? Então, a gente já deu uma visão bem geral sobre o que é auditoria, sobre o que é auditor, sobre o que é uma controladoria, o que é um tribunal de contas. Agora, a gente vai falar sobre, vamos dizer, o núcleo da live, né? Que é a rotina em si. Beleza. E o dia a dia? Como é que funciona? Eu vou chegar lá, eu vou fazer o quê, né? Eu acho que essa é a curiosidade, essa dúvida mais comum que, pelo menos que os concurseiros mandam. Então, é isso que eu vou falar agora. Primeiro ponto, auditoria é um projeto. Ou seja, é um esforço temporário para a produção de um resultado específico. Então, você tem data ali, mais ou menos, para começar e uma data para terminar. E, como todo projeto, ela tem alguns marcos, né? Alguns documentos importantes que representam marcos ali dentro do projeto. O primeiro deles é a ordem de serviço. A ordem de serviço é o que, vamos dizer, que dá o start. É o que começa ali um trabalho da auditoria. Beleza. Então, gente, só o primeiro ponto. E eu vou falar aqui da perspectiva do controle da auditoria. Que são as que eu tenho maior familiaridade. Como eu falei, quem trabalha na corrigidoria ou ouvidoria vai exercer outras atividades. Eu vou falar sobre a experiência que tem. Porque até nem daria para falar com profundidade sobre áreas que eu não conheço. Então, eu vou falar aqui sobre a rotina dentro da perspectiva de um auditor que trabalha dentro da área de... Já trabalhou na área de controle e trabalha hoje na área de auditoria. Beleza? Então, beleza. Então, auditoria é um projeto. Um projeto marcado por marcos. O primeiro marco dele é justamente o que seria o equivalente, o que o PMBOK chama de termo de abertura do projeto. Que para nós, na auditoria, é chamado de ordem de serviço. O que é ordem de serviço? Ordem de serviço é um documento formal que vai traçar, em linhas gerais, qual é o objetivo daquele trabalho, daquela auditoria. Então, é como se fosse um escopo geral do trabalho de auditoria. Só que esse escopo ainda é geral. Então, você precisa consolidar e lapidar esse escopo. Isso é feito dentro de um estudo daquele objeto de auditoria. O que você vai avaliar nesse trabalho? Então, você vai estudar a fundo esse trabalho. Por exemplo, se você vai realizar um... E assim, as áreas de trabalho são as mais distintas possíveis. Tem trabalhos na área de saúde, educação, infraestrutura, concessões públicas, gestão de pessoas, enfim. Enfim, licenciamento ambiental, enfim. Pode ter qualquer... Tem trabalho. Os controladorias podem realizar trabalhos sobre, basicamente, todas as áreas de atuação de todas as secretarias. Ou seja, muita coisa. Então, os trabalhos de auditoria são bastante amplos. Então, esse momento inicial é para você conhecer, ter uma visão geral do objeto, que se chama. Que é conhecer e entender o que você está avaliando, afinal. O que é isso? O que faz aquilo? Qual a ideia? Quais são os objetivos? O que é prioridade? O que não é prioridade? E aí, que é a primeira dica para o concurseiro, é que eu não sou especialista em moda, eu não sou, como é que fala? Personal de imagem, nada do tipo. Mas uma dica de vestuário que você pode adotar hoje para a sua vida, por resto da sua vida, já desde o concurseiro e se um dia se tornar auditor, uma dica, um item de vestuário indispensável para a sua vida é a sandália da humildade. Vista isso, vai bem com qualquer look, em qualquer momento da sua vida, vista a sandália da humildade e saiba que você não é o sabichão. Não foi porque você passou em concurso que você se tornou o god of inteligência, o deus da inteligência, o supremo senhor caiu. Não, não foi, não foi. Então, saiba disso que você vai ser sempre muito ignorante sobre um bilhão de coisas. E eu vejo isso e até me preocupo que tem concurseiro que pode estar estudando ali ainda, sabe, porque eu estudo para a área fiscal, eu estudo para a área de controle e já está se sentindo a última bolacha do pacote. Então, item obrigatório de vestuário é a sandália da humildade. Então, sabe, não vai ser um concurso que vai te tornar melhor ou pior do que ninguém. Essa é uma dica bem importante. Então, por que eu estou falando disso? Porque quando você vai se deparar com esses trabalhos desafiadores, você vai ter que ter consciência de que você é burro naquele momento, você não sabe nada daquilo. Então, você vai ter que estudar e sempre vai ter que estudar. Então, se você está achando ruim estudar para concurso, ah, Marcelo, para a área de controle são 20, 22 disciplinas. Cara, saiba que você vai ter que estudar para o resto da sua vida. Por que é isso? A cada trabalho é o novo desafio, o novo objeto, competências completamente distintas, conhecimentos completamente distintos vão ser exigidos. Então, você vai ter que estar sempre estudando. Então, sandália da humildade, baixa a bola e, nesse momento, na visão geral do objeto, você vai ter que estudar a fundo e entender sobre qual é o seu objeto de auditoria, sobre o que você está fazendo esse trabalho. Então, essa seria a segunda etapa dentro desse nosso projeto de auditoria. Depois de você conseguir entender melhor, você vai fazer, identificar os objetivos do trabalho de forma mais específica. Lembra que eu falei que a ordem de serviço é um escopo mais geral? Aí você vai, então, transforma isso em algo mais específico. E isso é consolidado em outro marco, um documento chamado matriz de planejamento. Se você já estudou alguma vez na sua vida matriz de planejamento, você já deve estar, auditoria, você já deve saber o que é isso. Isso é como se fosse uma planilha, normalmente a gente faz no Excel mesmo, descrevendo as questões de auditoria. Poxa, quais são os objetivos? O que é que eu quero com esse trabalho? O que é que eu quero de forma muito específica? O que é que eu vou alcançar? Qual o objetivo? O que é que eu quero ver? Quais são os riscos disso? O que é que eu vou fazer? Beleza. Aí você identifica lá mesmo as fontes de informação. Poxa, para eu descobrir isso aqui, para eu responder essa questão, onde eu consigo essa informação? Onde é que eu posso buscar isso? Aí você vai e começa já a traçar uns procedimentos de auditoria, que é basicamente executar, coletar aquela informação para responder aquela questão. Então, tudo isso é como se fosse um grande planejamento do seu projeto, que é a auditoria, que é consolidado justamente nessa matriz de planejamento. Então, você estudou o objeto, definiu de forma mais específica os objetivos, identificou onde vai coletar essas informações e traçou ali alguns procedimentos para coletar essas informações. Colocou isso tudo numa matriz, validou com a chefia, é muito importante para ter esse alinhamento de expectativas, né? Por isso a matriz é tão importante, você diz, pô, chefe, isso aqui está legal? Normalmente a chefia é uma pessoa mais experiente que o auditor que está executando, então ela vai dizer, olha, isso aqui seria legal fazer, mas normalmente não é viável, ou isso aqui está muito superficial, aprofunda mais. Então, já faz esse alinhamento ali no trabalho, no momento inicial do trabalho, dentro desse documento chamado matriz de planejamento. Beleza, planejou tudo bonitinho na matriz, aí você vai executar tudo aquilo que você prometeu na matriz de planejamento, agora você vai fazer os procedimentos que você descreveu lá na matriz. Você vai coletar as informações, vai circularizar, vai fazer entrevista, vai fazer recálculo, vai inspecionar processo, vai... E aí a maior parte do esforço do auditor do dia a dia está justamente na execução da auditoria, que basicamente, assim, em geral, o Marcelo define uma frase, o que é a maior parte do tempo que o auditor consome no trabalho. O que é? É, basicamente, coletando, analisando informações, coletando e analisando informações. Coletando informações das mais diversas formas, por meio de processos, documentos, por meio de entrevista, por meio de banco de dados, analisando informações, fazendo recálculo, trabalhando essas informações dentro de planilhas. Então, basicamente é isso, assim, o grosso, assim, a maior parte do dia a dia vai estar nisso, em coletar e analisar informações. Beleza? Aí, depois disso, você executou tudo aquilo que você prometeu e você vai e faz o seu relatório de auditoria, consolidando tudo isso. Olha, eu fiz isso, isso, isso. Quando eu comparei esse critério com essa condição, eu identifiquei isso, isso, isso. Aí você vai consolidando o relatório. Quanto melhor a sua capacidade de síntese, porque, assim, hoje em dia, o que você tem que pensar é no gestor. A auditoria, principalmente a auditoria interna, ela está lá para agregar valor para o gestor, tá? Para lhe ajudar o gestor público a melhorar os serviços públicos. É isso que toda auditoria interna espera, agregar, entregar melhores serviços públicos para a sociedade. E isso passa por auxiliar o gestor a ser o melhor gestor, né? Então, os relatórios, eles têm que ser bastante sintéticos e, ao mesmo tempo, profundos para que, primeiro, para convencer o gestor que aquilo que você está falando é importante, que é relevante, que aquilo vai melhorar as políticas públicas, que aquilo vai se tornar, vai tornar os serviços públicos melhores para as pessoas e também tem que ser sintético para ele ler, né? Porque, se for um relatório de 400 páginas, nem espero que não vai ter gestor público no mundo que vai ler um relatório de 400 páginas. Então, aí, exige muita capacidade de síntese do auditor, de pegar toda aquela, com balaléu, aquela quantidade gigantesca de informações que ele analisou, consolidou, e sintetizar num relatório bem chuto, bem profundo e, ao mesmo tempo, suficiente também, né? Ah, nessa história de ser sintético, botar coisas relevantes, deixar de evidenciar. E aí vem outra dica, né? Você, já futuro concurseiro, já saiba, guarda isso para a sua vida, que auditor não acha nada, auditor evidencia. De novo, auditor não acha nada, auditor evidencia. Então, não pode colocar nada da sua cabeça. Ah, eu acho que o fulano, ele fez um negócio errado ali, sabe? Eu não gostei dele, vou botar aqui no meu relatório. Não existe isso. Tudo que você falar, cada linha que tem que estar escrita no seu relatório, tem que estar baseada em uma evidência, ou seja, um documento, alguma coisa muito robusta que segure que aquilo que você está falando é verdade, que não é um achismo seu. Ó, é isso por isso, por isso, por isso, por isso. Então, é isso que a gente chama de evidência. Então, todas as linhas têm que estar bastante fundamentadas. Fez uma ordem de serviço, declarou lá o escopo, matriz de planejamento, lapidou aquele escopo, aqueles objetivos. Executou, analisou, coletou todas as informações, executou todos os procedimentos de auditoria, consolidou tudo isso num relatório bonitinho, passou para a revisão para o chefe. O chefe vai olhar lá, pô, isso aqui está melhor, falta evidência aqui, isso aqui você pode ajustar, aprofunda mais nisso, tira aquilo. Vai dar aquela melhorada, revisão de qualidade do trabalho. Está lá nas normas internacionais de auditoria e ajuda a tornar o trabalho melhor mesmo. Então, revisão de qualidade pela chefia. Passou por essa revisão, o relatório, então, é publicado. Publicado e encaminhado para a unidade interessada, que aí pode ser a secretaria, pode ser o Ministério Público, pode ser a Defaz, Delegacia Fazendária, depende da natureza, depende do objeto, mas existem muitos clientes que a controladoria acaba atendendo. Todos esses que eu falei, secretarias, Ministério Público, Delegacia Fazendária, depende realmente do objeto da auditoria. E aí, gente, vem outro aspecto da prática, que é muito importante você saber desde agora. Que eu digo assim, celebre muito as suas vitórias, ainda que pequenas, e aprenda a lidar com essas frustrações. Por quê? As controladorias, elas não têm poder impositivo. Elas não têm poder para sancionar, elas não têm poder para multar. Lembra que eu falei que as controladorias, elas integram a estrutura do Poder Executivo? Pois bem, por integrar, fazerem parte do Poder Executivo, elas não podem chegar lá para o governador, para o secretário, porque elas estão no mesmo nível hierárquico de um secretário, por exemplo, falar, ó, faz isso aqui porque é isso mesmo, é porque eu estou mandando e é assim que... Não tem esse poder, entendeu? Elas estão ali no mesmo nível hierárquico de um secretariado e estão abaixo do governador. Então, elas não têm poder de mandar. Elas fazem o quê? Recomendações. E aí vem outra característica muito importante, de você saber também fundamentar justamente da importância de evidenciar muito bem tudo que você está falando e também de convencer. Exige-se muito de um trabalho, principalmente ali durante a execução mesmo, quando você está conduzindo ali os trabalhos, está dentro do órgão, avaliando, conduzir e as pessoas, assim, no sentido de mostrar a importância de adotar aquilo que vai ser recomendado no trabalho. Não foi uma nem duas vezes que, depois que, quando o relatório foi pronto, os órgãos já tinham implantado as recomendações que iam soltar no relatório. Por quê? Porque eu já tinha conversado, falado, ó, isso aqui já expõe. E, lembra, a ideia, existem exceções, existem exceções, existem trabalhos específicos, existem trabalhos específicos, mas a ideia, principalmente do controle, que é onde eu trabalhei, a maior parte da minha experiência é no controle, é agregar valor, é resolver problemas. Não é crescer, ah, porque fui eu que falei, ah, porque eu sou o cara. Não. A ideia é entregar valor, é agregar valor público, é fazer as coisas se tornarem melhores. Então, tipo, se você já, dentro ali do contato com o órgão, já consegue, pô, isso aqui eu acho que podia ser melhor, já consegue convencer pra ele implantar a recomendação e melhorar o problema, a fragilidade que você identificou, pô, melhor dos mundos, entendeu? Então, essa é uma capacidade também que, se você não tem tanta familiaridade, pô, eu pensei que ia ser auditor, ia chegar lá, ia mandar e fazia acontecer mesmo. Sou polícia. Não é policial, não viaja, tá? Você não vai mandar em ninguém, você não é juiz, você não é nada disso. Você vai em quê? Tentar convencer as pessoas a fazer os trabalhos das melhores formas possíveis. Então, você esquece essa ideia, pelo amor de Deus, não ache que auditor é policial, que vai chegar dando tapa na cara do pessoal, encosta na parede, pelo amor de Deus, não viaja, tá? Isso também é importante ficar claro. Então, beleza, então, preocupa em entregar valor, agregar valor às organizações públicas funcionando melhor. Essa é a sua finalidade, você futuro, você que almeja ser auditor, beleza? Então, terminou ali o seu relatório e aí vem outra, porque eu estava falando, né? Terceira dica, celebre muitas vitórias e aprenda a lidar com as frustrações. Por quê? Justamente por não ter poder de impor, a controladoria, ela só recomenda, todas as controladorias são assim, elas só recomendam, muitas vezes, aquilo que você acredita que seja o melhor caminho, aquilo que você acredita que seja o mais aderente ao interesse público, nem sempre vai ser o adotado. Por quê? Porque não é obrigatório. Então, nem sempre aquele trabalho que você se dedicou ali, às vezes, por até meses, né? E trouxe ali as recomendações que você acredita que vai trazer os melhores resultados, que vai atender o interesse público, que vai funcionar melhor, vai gerar economia e tal, nem sempre vai ser adotado. E assim, isso na prática, gente, principalmente para quem tem o trabalho como papel central da vida, para quem dá muito valor ao trabalho que exerce, isso pode ser muito frustrante, muito frustrante mesmo. Você fica, cara, não é possível, velho, dediquei tanto tempo e aí não deu em nada. Então, assim, faz parte, e já estou te adiantando, nem sempre, assim, vai dar o resultado que você espera que dê. E pode gerar, sim, esse sentimento de frustração e você tem que saber lidar com isso. Então, assim, se fosse para falar uma dificuldade, um desafio ou uma angústia do trabalho de auditor, vai ser isso. Muitas vezes não vai gerar o resultado que você esperava que gerasse justamente por isso. Porque não é obrigatório, e ainda que fosse, tá, gente? Às vezes você pensa assim, ah, quer dizer então que é problema na controladoria. Então, se eu for para o tribunal de contas, eu vou conseguir mandar e mutar a galera e vai tocar o terror. Não vai também, porque dentro da lógica ali do trabalho dos tribunais de contas, tá? Eu vou até ter uma live, já até deixando spoiler aqui, semana que vem eu vou ter uma live com o professor Sérgio Machado. Ele é auditor lá no tribunal de contas da Paraíba, e ele vai falar um pouco sobre o trabalho do auditor de controle externo. Então vai ser bastante complementar e você vai poder comparar. Poxa, eu vi a live do Marcelo falando sobre o auditor interno, depois eu escuto a live do professor Sérgio Machado falando sobre o auditor de controle externo e compara um pouco. Mas, assim, já te adiantando, dentro do fluxo lá do trabalho do auditor externo, os trabalhos daí subsidiam as decisões de um colegiado, né? Que são os conselheiros no âmbito dos tribunais de contas e os ministros no âmbito do TCU. Então, nem sempre também aquilo que o auditor de controle externo botou no relatório vai ser o definitivo para o conselheiro. O conselheiro vai avaliar aquilo e pode não concordar, né? Então, assim, esse risco de o seu trabalho não dar o resultado que você espera, ele é compartilhado pelos auditores internos e externos, né? Então, assim, de novo, a terceira dica é celebre muito as suas vitórias. As pequenas coisas que você conseguir melhorar, putz, isso aqui vai gerar economia, vai ser massa. Celebre muito isso e quando não conseguir, mesmo que você tenha tentado, apresentado, debatido, tentado convencer todo mundo de implantar aquilo, não deu certo, tipo, faz parte e tenta se dedicar ao máximo para o próximo trabalho conseguir convencer e dar melhor. Então, assim, tem um pouco disso também, né? Então, beleza. Então, a gente viu aí visão geral. Qual é a rotina do trabalho? Projeto, de novo. Auditoria é um projeto. Marco inicial é uma ordem de serviço que vai trazer um escopo em linhas gerais do que que eu trabalho. Depois você vai estudar bastante aquele objeto, vai construir sua matriz de planejamento, dizendo, olha, vou fazer isso, 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 isso. Aí depois você passa para a execução, dizendo, olha, fazendo tudo aquilo que você prometeu na matriz, que é basicamente coletar e analisar um monte de informação e depois consolidar tudo isso em um relatório de auditoria que vai ser revisado, aprimorado pela chefia, dentro de um processo de revisão de qualidade e vai ser encaminhado para o órgão. O órgão vai olhar aquele relatório, se ele entender relevante, se você conseguiu evidenciar bem, se conseguiu ser persuasivo, tudo bonitinho, existe uma grande probabilidade de ele implantar aquelas recomendações e você conseguir atingir o seu objetivo, que é agregar valor público, que é melhorar os processos, que é melhorar os serviços públicos, que essa é a finalidade final, assim, o objetivo final, macro, de toda a controladoria, de todo órgão de controle, na verdade. Linhas gerais, em última análise, vai ser sempre isso. Botei em linhas gerais, olha quanta coisa a gente já viu, né? Mas agora eu vou botar um exemplo aqui de forma mais prática. Pô, beleza, Marcelo, eu entendi toda a linha geral do tempo que você falou aí, tudo isso, mas eu quero assim, pá, o que eu vou fazer lá no dia, o processo tal? Eu trouxe aqui um exemplo de algum trabalho, de um ponto específico lá, um negocinho de nada, dentro de um trabalho, mas que eu acho que é bastante didático, bastante ilustrativo, que vai te ajudar a ter essa visão geral. Imagina que você, João, João, Maria e tal, passou no órgão, passou para o concurso de auditor e vai fazer um trabalho de auditoria, né? Beleza. Aí você recebeu, dentro dessa ordem de serviço, você recebeu assim, olha, você vai avaliar o sistema de controle dos atos, dos processos de gestão de pessoas daquele órgão X. Então você tem esse objetivo, ó, o escopo é bem geral, né? Ó, todos os processos de controle relacionados à gestão de pessoas do órgão tal. Aí você vai fazer sua matriz, aí você elege lá, dentro da sua matriz, você botou lá um ponto para avaliar, por exemplo, licença e afastamento de servidores, né? Você vai avaliar licença e afastamento de servidores. Aí dentro de licença de afastamento, você vai ver uma licença específica, por exemplo, você começou a fazer aquela visão geral do objeto, começou a estudar aquele órgão, aquela entidade e percebeu, por exemplo, desculpa, que tem um número muito significativo de servidores, por exemplo, licenciados para qualificação, né? Aquela licença que se afasta para fazer mestrado, doutorado, né? Aí você, pô, isso aqui tem muita gente com essa licença, essa licença não é tão usual, eu vou incluir ela dentro da minha matriz para ver isso, porque eu acho que é relevante, né? Aí, beleza. Colocou lá sua matriz. Aí você vai, aprovou essa matriz, o chefe disse, pô, beleza, isso aqui é realmente relevante, tem uma quantidade atípica dessas licenças, dá uma olhada lá. Botou isso na matriz, vai para a execução. Aí você começa, poxa, beleza, essa matriz, a licença de qualificação. Aí você pensa, pô, qual é o objetivo da licença de qualificação? O objetivo da licença de qualificação é qualificar o servidor, né? E permitir que esse servidor, ao voltar qualificado, entregue um melhor ensino, por exemplo, se for uma universidade, ou preste melhor serviço, né? Aumente produtividade e tal. Então, esse é o objetivo. Pô, aí você começa a pensar nos riscos. Lembra da metáfora da casa? Que você tem que pensar na casa e começa a pensar tudo que pode acontecer na casa? Então, essa é a hora que eu vou usar a metáfora, hein? Segura aí. Então, beleza, você está vendo o processo lá de qualificação. Aí você começa a pensar, pô, o objetivo é ver que todo servidor... O objetivo é qualificar o servidor para ele fazer melhor o serviço, né? Melhorar o ensino, se for numa universidade, ou melhorar a sua produtividade, se for outro tipo de servidor. Tá, pode acontecer alguma coisa nessa licença que não atinge esse objetivo? Pô, pode, pode acontecer. Pode o servidor sair e não se qualificar. Pode o servidor, por exemplo, não conseguir a licença. Você começa a avaliar os riscos, né? Que é exatamente isso. Tudo que pode acontecer é que não é aquilo que está no objetivo. Isso é um risco, né? Aí você avaliou esse risco. Pô, existe o risco de o servidor pegar essa licença e não se qualificar. Pô, mas será que esse risco é relevante? Será que compensa eu fazer um trabalho sobre isso? Aí você pensa, pô, risco, como é que eu posso ver se esse risco é relevante ou não? Uma das formas de você mensurar o risco, existem milhares, é avaliando a probabilidade e o impacto dele. Primeiro impacto, tá? Qual o impacto desse risco? Ah, o servidor pegar uma licença por dois, no caso de mestrado, ou quatro anos no caso de doutorado, e não se qualificar. Então, assim, durante esse período ele vai estar recebendo, então o impacto ali aparentemente parece ser significativo. Por quê? Poxa, ele vai receber por quatro anos e não se qualificou nesse período, então parece ter um impacto significativo, né? Quatro anos de remuneração de um servidor é uma grande quantidade de servidores que pegam essa licença e parece ter algum impacto. Mas será que isso é provável de acontecer? Pô, não sei, vamos ver. Aí como é que você vai mensurar a probabilidade, né? Pô, aí você vai avaliar o controle daquele órgão que você tá avaliando. Poxa, qual o controle que ele tem sobre os servidores que se afastam pra licença e qualificação? Aí você começa a ver os processos. Aí você vê os processos lá. Beleza. Ah, peguei aqui o processo. Eu vi que tem três momentos dessa licença. Eles têm o momento da concessão, que é pra autorizar que o servidor saia, vai fazer o mestrado, o doutorado. Tem o momento do acompanhamento, que é o período que ele tá afastado. Tá lá no mestrado, não tá mais trabalhando, tá lá vinculado ao mestrado, doutorado. E tem o momento da prestação de contas, que é quando ele volta da licença e tem que mostrar se cursou, né? Que demonstrar que cursou o mestrado ou doutorado. Beleza, tem que ter esses três momentos. Você começa a identificar. Aí você começa a ver, por exemplo, que lá no processo de concessão, em alguns processos, tem, por exemplo, aprovação no processo seletivo. Ele foi aprovado no processo seletivo, mas não tem lá nada falando sobre matrícula. Aí em alguns outros processos tem lá a matrícula do servidor. Aí não tem padrão nenhum. Aí você começa a perguntar, poxa, e aí? Qual é a regra que exige aprovação no processo seletivo, exige atestado de matrícula do servidor para conceder essa licença? Qual é a regra? Qual é o normativo? Aí você descobre que não tem o normativo. Aí você percebe que cada processo é de um jeito lá na concessão. Aí você começa a pensar, poxa, será que é possível, é possível que um servidor seja aprovado no processo seletivo de um mestrado, pega a licença e não sequer se matricule no mestrado? Aí você olha para o processo. Por esses documentos que estão aqui seria possível. Então existe esse risco. Aí você, pô, isso aqui é um risco, pode acontecer. Existe essa vulnerabilidade, existe esse risco disso acontecer. É possível que isso aconteça. Aí no momento da concessão, no momento da prestação de contas, por exemplo, aí você viu alguns processos, vamos imaginar que você viu alguns processos, e viu que tem, por exemplo, ata de qualificação, dando como se o servidor tivesse concluído o mestrado. Aí você, pô, mas será que... O que é qualificação? Qualificação, gente, para quem não sabe, é um momento anterior à conclusão de um mestrado ou doutorado. Então ele vem bem antes, assim. Pode ser que o servidor se qualifique, mas nunca conclua o mestrado. Deve ser que, pô, mas então a ata de qualificação não é exatamente a prestação de contas, porque pode ser que ele tenha se qualificado, mas nunca concluiu o mestrado. E para a licença, ele tem que ter concluído o mestrado. Então você começa a notar aqueles riscos ali. Pô, ele pode, então... Aí você começa a ver também que nos processos de concessão, por exemplo, a concessão era dada por 24 meses no mestrado e 48 no doutorado. Só que aí você pensa, pô, mas será que mestrado necessariamente é 24 meses? Aí você, não, aí começa a pesquisar e vê que tem alguns mestrados de 12 meses quando é integrado. Então, basicamente, gente, o que eu estou mostrando aqui, em gerais? É aquela ideia da casa. Lembra da casa? Pô, tem a casa, aí você começa a pensar em tudo que pode acontecer. Tudo que pode acontecer. Que são os riscos. Ah, incêndio, inundação, terremoto. Nesse caso que a gente está pensando num processo, ou seja, a nossa casinha que a gente está tentando proteger é o processo de concessão, de licença, qualificação para servidores. A gente está pensando em tudo que pode dar errado nesse processo e começa a identificar riscos e ver o que é feito para mitigar aquele risco. Aí, quando você identifica que não foi tratado aquele risco, aquele risco ali, poxa, não foi tratado, está vulnerável aquele negócio. Aí você avalia o risco. Poxa, mas será que o impacto, por exemplo, nesse exemplo de o servidor só com aprovação no processo seletivo, né? Ele conseguiu a licença e qualificação, sem se demonstrar que foi matriculado. Poxa, existe um risco aí. Aí você viu que ele pode ser passado, mas nunca ter se matriculado e mesmo assim conseguiu a licença porque lá no processo estava assim. Aí você viu, poxa, esse risco aqui, então existe. Aí você, pô, agora para implantar um controle, como eu posso evitar isso? Aí você começa a pensar. Dentro da metáfora da casa seria você pensar, ah, vou botar uma cerca elétrica ou, ah, vou botar um sistema de alarme, né? Então você começa a pensar, como é que eu evito que um servidor apenas aprovado no processo seletivo pegue uma licença de qualificação, né? Aí você pensa, pô, eu posso pedir, em vez de pedir um documento que mostre que ele foi aprovado no processo seletivo, eu peço uma declaração de matrícula, porque a matrícula já é posterior, então eu já deixo o controle mais redondinho. Aí pronto, você vai botar lá, pô, beleza, consegui tratar esse custo, esse controle adicional que você está botando, ele tem um custo significativo? Não, é só um documento, em vez de ele apresentar um documento que é a aprovação no processo seletivo, eu substituo por outro documento de declaração de matrícula, eu aumento o controle sem aumentar o custo do controle. Então, pô, beleza, então isso faz sentido. Então, esse tipo de ajuste que, eu botei um exemplo bem simples, tá, gente? Não é assim bobinho sempre, mas ajuda, é bastante didático, ao meu ver, a ideia, né? Qual a meta? Você melhorar, proteger a nossa casinha, ou seja, melhorar os processos, deixar eles mais robustos, mais seguros, menos suscetíveis a falhas, né? A erros e fraudes, né? Então, em linhas gerais é isso, tá, gente? Eu peguei aqui um exemplo, é isso. Agora, gente, ó, já deu 50 minutos, né? Deixa eu ir para as dúvidas, né? Mandem dúvidas se tiver, eu vou responder aqui algumas que tinham mandado lá no grupo do Telegram, aí eu já vou respondendo também. Há algum auditor que execute atividades diferentes, ou todos executam as mesmas atividades, diferenciando-se apenas quanto a objeto, empresa, auditado? Gente, como eu falei, é o mundo, né? É o mundo mesmo. Primeiro, auditor, existem vários tipos, então, não, os auditores não realizam as mesmas atividades, são completamente diferentes. Dentro das controladorias, como eu falei, tem a área de auditoria, a área de controle, a área de corrigidoria, a área de ouvidoria. Cada uma dessas áreas é o mundo, tem vários processos diferentes, várias atividades diferentes, eu trouxe algumas delas, então, não são iguais as atividades exercidas pelos auditores, né? Se não for por empresa, como são diferenciados os serviços entre vocês? Tá, aqui ela está perguntando como é feita a distribuição do trabalho, né? Aí vai depender um pouco da estratégia de departamentalização do órgão de controle, né? O mais comum atualmente, tá? Não é a realidade de onde eu trabalho, mas o mais comum, pelo menos que eu vejo, assim, nos tribunais de contas e controladorias, é dividir o trabalho por especialidade, né? Então, especialidade na área de pessoal, por exemplo. Aí você tem um departamento ali de auditoria especializado na área de pessoal, que realiza todos os trabalhos relacionados à área de pessoal. A área de obras, aí tem uns especialistas, então, seria ali uma departamentalização por área temática do trabalho. É o mais comum, não existe regra absoluta, vai depender da estrutura de cada órgão, né? Como ele avalia que faz mais sentido dividir o seu trabalho? Outra forma comum que eu vejo de dividir esse trabalho é por produto, né? Tem, por exemplo, tem setores que são, que trabalham, por exemplo, com celebração de acoso de leniença. Eu nem sei se existe isso lá onde eu trabalho, mas, assim, vamos imaginar que por produto, né? Ah, esse setor aqui, esses auditores vão trabalhar, por exemplo, com resoluções de consulta. O tribunal de contas aqui eu sei que tem assim. Tem um setor lá especializado nesse tipo de produto, resoluções de consulta, que é basicamente uma orientação para os órgãos auditados, né? Uma orientação geral. Aí, não, aquele outro setor ele trabalha com outro tipo de produto, né? Ele trabalha com elaboração de minutas para os conselheiros e os tribunais de contas. Então, é outro tipo de produto. Ah, não, aquele setor ali trabalha com elaboração de relatórios de auditoria, entendeu? Então, pode ter essa departamentalização por tipo de produto também, né? Pode ser tanto externo quanto externo. Sim, assim, as atividades, não sei de todos os setores, né? Mas na área de auditoria, normalmente envolve um trabalho externo, sim. Tem um trabalho interno, né? Na verdade, é um trabalho, principalmente de análise de informação, que você pode fazer em qualquer lugar, né? Então, existe, assim, uma tendência. Ô, aí, Andrezão, tudo bom, meu amigo? Andrezão é um grande colega lá da CGE, né? Especialista, mega especialista em auditorias e obras. É um grande amigo também. Então, não existe o trabalho de auditoria. Então, tem vários momentos, né? Tem um trabalho externo, que é nesse processo de coletar informações. Você, muitas vezes, tem que fazer entrevistas, tem que ir no órgão, tem que pegar, às vezes, informações de banco de dados. Então, tem esse trabalho externo e tem um trabalho interno de análise, de análise dessas informações todas que você coletou. Esse trabalho pode ser feito na CGE, vamos dizer assim, ou, se você se sentir confortável, pode fazer lá no órgão auditado tranquilamente, ou até em casa, né? Existe uma tendência dos órgãos de controle fazerem progressivamente trabalho telepresencial. Como são designadas as atividades para os novos concursados? Gente, não tem muito padrão, né? Mas, vou tentar aqui, em linhas gerais, contar um pouco sobre o que aconteceu com a gente. Lá, com a gente, a gente fez todo um curso de formação, basicamente, dando noções gerais sobre o estado, sobre as atividades. Posteriormente, a gente passou por algumas entrevistas, né? Dizendo, ó, você tem aptidão para essa área? Qual é a sua formação? Contando um pouco sobre a experiência profissional. Aí, depois disso, os servidores, então, foram alocados em diferentes áreas, né? A Paula perguntou, por gentileza, há metas no trabalho? Ó, depende muito do órgão, mas, assim, em geral, tem sim, tá? Lá onde eu trabalho, na controladoria, nós temos metas para várias coisas, assim. Temos metas de produtividade, tá? Tem uma quantidade de pontos, você ganha pontos conforme os tipos de produtos que você realiza. Então, tem metas de produtividade. Tem metas de qualificação. Então, você tem que fazer 250 horas de qualificação por ano. Então, assim, dentro daquilo que eu falei, né, gente? Sandálios da humildade, você tem que estar sempre estudando. E o trabalho exige isso mesmo. Então, tem sim metas de qualificação e tem metas de qualidade do trabalho. Basicamente, o seu trabalho tem que atender, ter uma aderência com as normas internacionais de auditoria. Isso está lá consolidado para a gente dentro de uma portaria que traz ali, basicamente, os critérios de uma boa auditoria, né? Em consonância com as normas internacionais, aí o seu trabalho tem que atender ali todos os requisitos. Ah, tem que ter plano amostral, tem que ter matriz de... Tem que ter visão geral do objeto, tem que ter matriz de achados. Tem que atender vários requisitos. Então, temos três tipos de métodos. Produtividade, qualificação e qualidade dos trabalhos. Beleza? Não sei se é a regra geral, tá, gente? Acho que não até, tá? Mas, assim, metas de produtividade é muito comum ter. Quais tu usou o TCU, o Tribunal de Contas, assim. É, você ter prazo, você ter um... Porque até porque na ordem de serviço, normalmente, é designado um prazo para você executar aquele trabalho. Então, metas, normalmente, tem. Deixa eu continuar aqui nas dúvidas. É, há algum auxílio e acompanhamento na execução das atividades? Ó, auxílio e acompanhamento. Como eu falei, depende de cada órgão. Normalmente, tem sim, tem um curso de formação que é bastante robusto, tem várias horas e tudo. Mas, já adianto, gente. Nunca vai ser suficiente, não existe um curso de formação que te deixe pronto para ser auditor. Justamente pelo que eu falei, né? Cada trabalho é um trabalho. Cada trabalho vai exigir um empenho, conhecer um novo objeto. Então, dada a multiplicidade de objetos, você nunca vai ser o supremo se eu caiu de todas as áreas de auditoria porque eu sou bom mesmo. Não, não existe isso. Você vai ser, talvez, um pouquinho mais experiente na área de educação se você fez muitas auditorias em educação. Um pouquinho mais experiente se você fez em gestão de pessoas se você fez muitas auditorias em gestão de pessoas. Então, você vai ganhando. É uma curva de aprendizagem, como qualquer outro tipo de trabalho. E você tem que estudar muito e tentar se aprender bastante dessa forma. Então, existe... Qual é o auxílio? Esse curso de formação. E aí, meu amigo, colhe nos auditores experientes. Assim, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que, na minha sala, eu sou o menos inexperiente e tento aprender com todo mundo porque tem gente lá... Meus colegas de trabalho, eu tenho orgulho disso. Sabem muito mesmo. Sou fã deles, assim. E eu colo e tento absorver o máximo que eu puder para aprender e fazer bons trabalhos, né? Então, essa é a ideia, né? Se não foi por empresa, como são diferenciados os serviços entre vocês? Não é por empresa, né? Já expliquei. A risco funcional do cargo... Gente, ó... De novo, existem vários tipos de auditoria. Existem vários tipos de auditores e tal. Se você não viu o começo da live, eu já falei sobre isso. Volta lá para o começo da live, né? No caso de auditores governamentais, gente, eu não avalio como um risco relevante, tá? De integridade. Assim, você... Ah, você fez aquela recomendação e tal. Vou te matar. Ó, não digo que é inexistente, porque recentemente, tá? Acho que tem há poucos meses, teve uma situação com uma controladora interna de um município. Na verdade, foi uma tentativa de homicídio, realmente, né? De uma controladora de um município aqui do interior do Mato Grosso. Mas, assim, não dá para dizer que... Diante dessa circunstância absurda, né, gente? Não dá para dizer que não existe. Mas, assim, é muito residual, é muito, sabe? Muito pontual. Para a auditoria governamental, não vejo como risco relevante a integridade do auditor do trabalho dele, tá? Não vejo mesmo. Alguns tipos de trabalho. Ela perguntou até, inclusive, ao auditor fiscal do trabalho. Ao auditor fiscal do trabalho, como é um trabalho externo, que você vai dentro da empresa, né? Eu já vi várias reportagens sobre isso. Teve a chacina de Unaí. Então, assim, a auditor fiscal do trabalho tem um risco um pouco mais acentuado que a auditor governamental, tá? Então, se a gente for fazer uma comparação, existe sim. Não acho, também, que seja relevante, mas também não tenho conhecimento para dizer, ó, a auditor fiscal do trabalho é tranquilo ou é perigoso. Não tenho conhecimento, não vou fazer isso. Falando especificamente sobre o que eu posso falar, a auditoria governamental, não vejo como o risco à integridade do auditor seja significativo, tá? Leandro perguntou como foi o treinamento para desempenhar a função. Então, Leandro, basicamente tem esses dois momentos, né? Esse curso de formação, no nosso caso teve esse curso de formação, que dá uma visão geral de todas as áreas, mostra o papel da CGE, mostra o que você vai fazer, quais as suas funções e a importância do seu trabalho. Realmente tem esse trabalho bastante de conscientização. e também tem, e a cada trabalho você cola ali nos auditores mais antigos. Felizmente, assim, eu não sei se é a realidade de todos, mas, felizmente, os colegas são muito cooperativos, né? Então, você sempre está aprendendo e vai da sua capacidade também de saber trabalhar em equipe. Isso é outra característica muito importante, tá? Em geralmente, a maior parte dos trabalhos é feito em equipe, Então, cola nos coleguinhas mais experientes. Não ache, de novo, sandália da humildade. Comece a usar esse item de acessório, esse item de vestuário, para o resto da sua vida, desde concurseiro até profissionalmente. Sandália da humildade. Saiba aprender com todos os colegas. Eles estão lá há mais tempo que você. Eles conhecem mais do que você. Então, aprenda com eles também. A Poli perguntou aqui, há possibilidade de teletrabalho? Sim. Onde eu trabalho, na controladoria geral, a gente tem uma portaria. Ela ainda está... Foi esse ano, então é recente, né? Mas quais são as regrinhas? Lembra que eu falei que a gente tem três metas? Metas de produtividade, qualidade e capacitação? Temos três metas, né? Se você tem um bom desempenho nessas metas, você consegue teletrabalho parcial, né? Atualmente, por causa da pandemia, você consegue até total. Então, você consegue trabalhar exclusivamente de casa, mas em tempos normais, seria duas horas de teletrabalho. Então, você faria seis horas presencialmente e duas horas telepresencialmente. A minha percepção é que existe uma tendência muito grande de todos os órgãos de auditoria caminharem para o teletrabalho. Porque, como eu falei, a parte... Existe a parte externa, que você tem que estar lá dentro do órgão de teletrabalho, coletando informações, mas a parte de análise de informações, ela pode, sem problemas, sem qualquer tipo de prejuízo, ser feita telepresencialmente. Então, existe, sim, uma tendência. Vai, muitas vezes, da capacidade de estruturar o órgão, de órgão estruturar o teletrabalho, de criar essas metas, essas métricas, né? Que foi o trabalho que a CG tem feito, né? De criar todas essas metas para conseguir instituir. Porque não dá para fazer, ah, teletrabalho na marra, né? Você tem que criar métricas, criar métricas como você vai avaliar. Isso tudo foi feito, né? É um processo de construção, não vou dizer, ah, está perfeito, né? Mas é um processo de construção e eu acho que é o caminho para todos os órgãos, tá? Minha avaliação, o Marcelo fala, eu acho que todos os órgãos de controle vão caminhar para isso, porque, enfim, porque funciona, né? Gente, mais alguma pergunta? O tempo já está extrapolando quase. Podem mandar aí. Eu acho que já acabou as dúvidas daqui do Telegram também. Eu sei que ficou muito corrido, mas é porque eu queria tentar falar tudo, assim, tudo, é... Tentar acionar o máximo de dúvidas. E semana que vem, de novo, vai ter a live, então, com o professor Sérgio Machado, professor de afro lá do Direção Concursos e auditor do Tribunal de Contas da Paraíba, onde ele vai explicar um pouco sobre a rotina do auditor de controle externo. Aí você vê essa live, vê a com ele, que vai ser massa também, eu vou fazer um monte de perguntas. E você vai tendo uma visão geral de como é o dia-a-dia. Eu espero ter sonado. Se você perguntar, Marcelo, para finalizar aqui, ah, Marcelo, o que você fez hoje? Hoje, o que você fez lá? Cheguei, meu trabalho hoje foi analisar, estou numa auditoria de distribuição de medicamentos, aquisição de medicamentos. Então, meu trabalho hoje foi analisar como está sendo feita a distribuição para a gente começar a fazer os procedimentos de auditoria que a gente tinha idealizado lá na matriz de planejamento. Então, a gente vai começar a ver se os medicamentos que a distribuição que tinha sido planejada está sendo realizada de acordo com aquilo que tinha sido previsto. Então, é basicamente isso. O dia-a-dia, como eu falei, é a essência, o core mesmo, é coletar um monte de informação de diversas fontes e tentar analisar isso para deixar tudo redondinho dentro de um relatório de auditoria. Beleza? Valeu, Andrezão. Gente, é isso. Muito obrigado. Quem não está no grupo do Telegram está de brincadeira, né? Aí está vacilando demais. Então, se tiver dúvida, manda lá no grupo do Telegram que eu vou responder. E a gente está colocando questão lá diariamente. O Roberto está me ajudando demais. O Roberto todo dia coloca a questão lá. Eu depois vou e comento no áudio. Está ficando massa. Já tem mais de 100 questões de administração lá no grupo. O link está na bio. Então, não fica vacilando. Participa lá do grupo. E se tiver dúvida, manda aí no direct ou no Telegram. Vou tentar responder. Forte abraço, gente. Valeu demais. Tchau.